A comunidade Yanomami, que fica entre os estados de Roraima e Amazonas, começou a receber profissionais de saúde que vão trabalhar no hospital de campanha que será montado nos próximos dias. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que a Polícia Federal vai investigar se houve omissão por parte de agentes públicos, o que pode ter colaborado com a crise humanitária. O ministro da Justiça, Flávio Dino, enviou à Polícia Federal ofício afirmando que mortes por desnutrição ou por doenças tratáveis, além da pouca oferta de serviços de saúde, demonstram um cenário de possível desmonte intencional contra o povo Yanomami. Assassinar as crianças é uma forma óbvia de conduzir efetermínio de um povo. E por isso eu não tenho nenhuma dúvida técnica, embora evidentemente não me caiba julgar, mas de que há indícios fortíssimos de materialidade do crime de genocídio. Os primeiros profissionais da Força Nacional do Sistema Único de Saúde começaram a desembarcar nesta segunda-feira em Roraima, dois dias depois de o governo decretar situação de emergência. Eles vão trabalhar no Hospital de Campanha da Aeronáutica, anunciado pelo governo federal para atender exclusivamente aos indígenas. A unidade será transferida do Rio de Janeiro e deve operar com pelo menos 13 funcionários. A previsão é de que o hospital seja montado até a próxima sexta-feira. No domingo, a Força Aérea distribuiu quatro toneladas de alimentos. Os suprimentos fazem parte das 5 mil cestas básicas que estavam armazenadas na sede da FUNAI em Boa Vista. Em entrevista à BBC News, agência de notícia britânica, a ministra da Saúde, Nisia Trindade, afirmou que o garimpo é uma das principais causas da crise humanitária e que o governo de Jair Bolsonaro foi omisso. O que está acontecendo hoje é fruto de um esquecimento proposital do antigo governo Bolsonaro, que não tomou as medidas cabíveis para evitar a tragédia. Mais de 21 ofícios foram encaminhados alertando para a tragédia que se comprovou hoje. Segundo o Ministério dos Povos Indígenas, pelo menos 570 crianças com até cinco anos morreram de malária, diarreia e desnutrição durante a gestão de Jair Bolsonaro. Só no ano passado, foram quase 100 vítimas. Há poucos dias, uma idosa Yanomami morreu em decorrência de um quadro grave de desnutrição. Líderes indígenas pediram que a imagem dela não fosse mais divulgada. Ela vivia na maior reserva indígena do país, com mais de 30 mil habitantes, uma das comunidades que mais sofrem com a presença de garimpeiros. Os garimpeiros estão levando a muitas doenças, como malária, como gripe, como o Covid-19. Por isso, as nossas crianças, os pais, os mães, são descontrolou para cuidar dos seus familiares. Agora, os pais são doentes.